Quando ataca o time do Liverpool, Roberto Firmino dominou a bola no campo de defesa, fez um giro, movimenta meio corpo, solta legal pelo setor, ganhou outro bom, Lamana, ele vai avançando, fica na marcação, Zamaneta, Lamana, inverteu o pé esquerdo, levanta ali, do toque de cabeça, tem gol! Gol! Hinaldo é do Liverpool! Gol! Aos sete minutos, etapa inicial de jogo, o lance pela esquerda, assistência na medida, a bola perfeita, do Lamana, achou que não, que subiu no meio da defesa, perto da marca do pênalti, e de cabeça, colocou lá no fundo do gol, tá lá! Bola no fundo da rede! Gol! O que é isso?